O Boardmaker é um software de comunicação aumentativa destinado a criar materiais de escrita com símbolos útil para professores de educação especial que têm de trabalhar com alunos com dificuldades de comunicação. Contém uma base de dados com mais de 4.500 símbolos e possui centenas de templates que podem ser customizados. Com o Boardmaker consegue-se criar facilmente livros interativos, fichas de trabalho, jogos educativos e tudo isto com som, animação e vídeo. Pode ser descarregada uma versão de experimentação a partir do site da empresa Mayer Johnson. No ecrã de entrada pode começar por criar, abrir um quadro de comunicação ou então escolher um dos exemplos já construídos. Podem ainda fazer alterações de configurações. Se optar por escolher um dos exemplos já construídos, tem dois grupos de comunicação e educação. Estes são alguns dos exemplos para a categoria de comunicação. Podem ser feitas alterações de configuração a nível dos acessos do som e outros. Por exemplo, alterar o tipo de cursor do rato, alterar para ecrã tátil ou teclas de direção, alterar o volume de som, vozes, etc. O Boardmaker é uma das aplicações mais simples descrita com símbolos que convidamos a experimentar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL